Música Caríssimos amigos e irmãos da Rede Canção Nova, muita paz a todos vocês. Estamos chegando no final do mês de agosto, mês vocacional. E temos várias comemorações que marcam um pouco a nossa vida litúrgica. Celebrar os santos e santas é também ajudar a viver ainda mais e melhor a liturgia e aplicar a palavra de Deus na vida concreta de cada dia de todos nós. Celebrarmos hoje Santa Mônica, que rezou pelo seu filho. Celebrarmos hoje Santo Agostinho, grande convertido, que tanto bem faz e fez a igreja. Amanhã o martírio de São João Batista. São sinais, caríssimos irmãos e irmãs, que nós vamos sendo ajudados a viver a nossa vida cristã, a nossa caminhada como igreja nos tempos atuais. Chegando na última semana do mês vocacional, a igreja reza pelos cristãos leigos e leigas que estão empenhados nos vários ministérios da igreja. Quais são os leigos e leigas? Nós temos dois aspectos. O primeiro aspecto que nós rezamos nesse mês vocacional é, portanto, os leigos empenhados na comunidade, na nossa paróquia, em nossa diocese, em nossos vicariatos, com os vários serviços. Ministério Extraordinário do Terceito Sagrado da Comunhão, Ministério de Ezequias, o Pastor da Esperança, os trabalhos nos conselhos de pastoral, conselho administrativo, nos vários movimentos de pastorais, catequese, enfim. Quantos trabalhos que os leigos e leigas desempenham na igreja e nós rezamos para que possam cada vez mais vivenciar com alegria, com generosidade, essas missões. Sempre fizeram parte da igreja os leigos e leigas que supunham cada vez mais essa participação bem clara e bem entusiasta na comunidade. Claro que a maioria dos leigos e leigas participam também da nossa comunidade, indo à missa, participando da nossa comunidade, das pastorais, dos movimentos, mas alguns deles se colocam também à frente, como coordenadores, como servidores. E a outra questão dos leigos e leigas é a sua presença no mundo, seu sinal no mundo. Nesse aspecto, no último domingo do ano litúrgico, domingo de Cristo Rei, dia do cristão leigo, inclusive trazido um pouco pela tradição da ação católica, de ver o leigo presente na sociedade, leigo no mundo. Como que o leigo e leiga, vivendo a vida cristã, estão presentes em todas as áreas, em todas as várias situações da sociedade com o seu testemunho cristão. São católicos, cristãos, que estão no mundo sendo testemunhas de Jesus Cristo. Por isso mesmo, esses dois aspectos dos leigos e leigas, nós, durante o ano litúrgico, vamos vivenciando. E nesse mês vocacional, rezando pelos leigos e leigas, que estão ligados, de uma forma ou de outra, às áreas pastorais em nossa igreja, em nossas comunidades. Do outro lado, também nesse último domingo, que é o último domingo do mês de agosto, todos os anos nós celebramos também o Dia Nacional do Catequista. Recordamos aqueles ou aquelas que dão a sua vida, servindo as crianças, jovens, adolescentes, adultos, como catequistas. Hoje, com a iniciação à vida cristã, como os introdutores, como aqueles que realmente são responsáveis de toda a educação na fé de tantos jovens e adultos, para poder cada vez mais levar as pessoas a aprofundar a sua dimensão de fé, a sua aceitação de Jesus Cristo, a caminhada. Tenho visto muitos jovens, homens e mulheres, que têm justamente trabalhado e trabalhou muito bem como catequistas, como introdutores, sei lá, na iniciação à vida cristã, seja um tipo ou outro de catequese, que mora na de Sabela Missão. Portanto, a nossa homenagem, nosso agradecimento a Deus por tantos catequistas. E todos nós somos chamados a recordar também os nossos catequistas, quem nos deu catequese, quando crianças, jovens ou adultos, e rezar por eles. E essa é a finalidade do mês de agosto, rezar pelas vocações. Se nós rezamos pelas vocações dos leigos e leigas na igreja, rezamos em um momento especial, rezamos e pedimos pelos catequistas, para que aqueles que já estão assumindo, já assumiram essa missão, sejam fortalecidos, não se cansem de tanto trabalho que têm, e que apareçam sempre novos homens e mulheres que nos ajudem a levar adiante esse aprofundamento da fé na catequese, na iniciação à vida cristã. Que nesse final de agosto continuemos firmes e fortes no Senhor, e que Deus abençoe e proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.